Marcio, conforme prometido, o controle que você me consertou Vou fazer o teste Ixi, sou meio ruim aqui para fazer o teste Vou ligar o videogame Esquerda, esquerda, direita, esquerda, pra cima, pra baixo Antes nem isso dava para fazer, ele ficava travado Ficou excelente, ficou novo, o analógico ficou bem firme, não ficou frouxo Está excelente Fiz esse vídeo para agradecer pelo trabalho Por ter feito rápido também E deixou intacto Muito obrigado Marcio Deus abençoe, que você conserte bastante console Tá bom? Um grande abraço Eu vou ter alguns aqui, eu vou estar te encaminhando depois A gente conversa mais, tá bom? Um abraço, muito obrigado Deus te abençoe Tchau 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 Tchau